A diretoria da ANTT homologa amanhã o resultado do primeiro leilão do novo pedágio no Paraná. Esta é a última etapa antes da assinatura do contrato com o consórcio vencedor dos Bertame, previsto para o final de dezembro. A validação da disputa feita pelo lote 1 da concessão foi deliberada em reunião realizada ontem pelo correlegiado da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília. No encontro, os diretores confirmaram o resultado, que teve o grupo Pátria declarado como vencedor e seguindo o cronograma previsto pela ANTT, a homologação do resultado será oficialmente publicada neste sábado. É o último passo antes da assinatura do contrato com o consórcio vencedor e essa assinatura está prevista para o fim de dezembro. O grupo Pátria, que controla a empresa Infraestrutura Brasil Holding 21, será responsável por administrar os 473 quilômetros do primeiro grupo do novo pedágio. Durante o leilão, o consórcio ofereceu um desconto de 18,25% nas tarifas estipuladas no edital. Isso representa, na tarifa por quilômetro rodado do leilão, um valor de 10 centavos, chegando a 8 centavos na pista simples, segundo o governo do estado. O número é 54% menor do que a última tarifa por quilômetro rodado que era cobrada no antigo anel de integração, que era de 19 centavos. O resultado do primeiro certame chegou a ser suspenso por uma liminar na Justiça Federal do Paraná, porém, a NTT recorreu junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e conseguiu reverter a decisão. O lote 1 do novo pedágio tem 473 quilômetros de rodovias, abrange as ligações entre Curitiba e Guarapuava, Guarapuava e Ponta Grossa, além da região metropolitana de Curitiba. São trechos das BRs 277, 373, 376 e 476 e das PRs 418, 423 e 427. Já a homologação do resultado do certame do lote 2 do novo pedágio, que teve o consórcio Infraestrutura PR como vencedor, está previsto para ocorrer no dia 10 de novembro.